Oi, vó. Eu tô com muita saudade de você. Pode falar mais. A casa volta rápido. Ô, vó, volta rápido. Traz um presente bem bonito pra você. Traz uma casa da tarde pra mim e um monte de carrinho pra Cauã. E traz... E... E traz um avião pra Cauã. Ô, tia, ô, tia. Não vai atuar, não, tia. Tá doida? Meu pai tá brigando aqui à toa. Não vai, não, pai. Não vai, não. Eu quero mandar tchau pro vovô. Tchau, vovô. Fala com ela, tia. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Falta logo, que eu quero falar de você. Fazer comida pra mim. Eu... 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 Eu quero fazer comida pra você. E a avó, mas... Vai comigo também. Tia, só quero fazer comida pra você. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E aí, você me amareceu, me passou a ser um pouco mais. Vou mexer demais, hein? Mais. Não é? Não sei, tchau. Tchau. Ai, cara, a cabeça. Não pode ir para a se levantar a costa. E aí? Não sei, não sei. Não sei. Tchau, Nix. Tchau, Nix. Bem. Tchau.